É o Na'Vi? E agora eu vou começar mais uma vez. É o G2? É o Na'Vi? Mano, isso vai ser bom. Vamos fazer o jogo, velho. Vamos ver o jogo. Estão prontos? Vamos começar. É muito difícil, velho. Porque eu acho que esses jogadores da nave, que são da Rússia... Mano, como é que os caras entram com uma bandeira da Rússia, tá ligado, velho? Imagina, velho. É muito difícil, velho. É muito difícil, velho. Porque o cara não tá orgulhoso do que tá acontecendo, né? E aí ele entrar com a bandeira da Rússia pode meio que parecer pra alguém que o cara tá meio que saca, velho. É assim, eu quis dizer de deixar as duas juntas num sentido de, tipo, paz e união, não é, tipo... Então, eu acho que aí o único jeito seria meio que eles terem uma bandeira meio a meio, tá ligado? Meiotinha, meiotinha. Sabe aquele Corinthians e Boca? Sabe aquele Corinthians e Boca? Salve, guys, é isso. Um salve. Eu acho que a única chance seria eles terem uma bandeira meiotinha, tá ligado? Lembra daquela camiseta meia Seleção Brasileira, meia Framengo? Então, porque senão, velho, vai parecer, pode parecer outras coisas, velho. Eu não sei, tá ligado? Falou, não, falou tudo. O mundo hoje, ele tá estranho, cara. Aí vai parecer que os caras tão divididos, saca? Pra essa imagem funcionar, eu não sei. Mas é uma parada bem delicada, velho. Porque às vezes a gente tá aqui, né, num rolê, pá, a gente nem sabe como é que é, velho. E eu imagino que pros próprios russos, velho, tem vários russos do esporte que eu tava vendo nessas últimas horas, que os caras se posicionaram e os caras tão sofrendo uma represária sinistra lá na Rússia, velho. Saca? Eita. É, então. Então, tipo, o próprio russo é melhor ele ficar quieto, né? Falar isso ou aquilo. Ah, então, velho. Mano, você não sabe, né, velho? Agia naturalmente. Então, eu não sei, Tigrão. Imagina, velho. Eu não sei, velho. Tipo, a Rússia é dura, bicho. Os caras, pô, os caras tomam café da manhã com um urso na mesa, velho. É foda. Um salve a pucão. Um salve a pucão. É difícil, né, velho? Ah, isso mesmo, Gal. É claro que é um assunto delicado, mas você, como sempre, mandou perfeito. Eu tenho a mesma opinião e acredito que a maioria, ainda mais jovens, aí, jogadores de esporte eletrônico. Tanto que o Bumba postou até só um emoji chorando e uma mão rezando. É muito difícil, aí, que eles possam... Eles nem sabem direito se podem ou não podem. Então, perfeita a sua comparação, Gal. A imagem já tá aí, né, velho? Só dos cinco, né, mais o coach tá abraçado. Já é tudo, velho. Não precisa, né? Não precisa dizer mais nada da vontade de chorar, né? Dá, dá. E... E tem muita coisa, Gal. Muita coisa, infelizmente, já que a gente tá... Infelizmente, a gente tem que colocar. É óbvio que a maior infelizmência de tudo é o que está acontecendo com pessoas, né, na Ucrânia, mas já está algumas coisas fechando aí na Copa, já teve seleções aí. Muito provavelmente a Rússia, os esportistas russos do futebol já não vão poder mais ter a chance de ir pra Copa e é muito duro. Vamos ver se o esporte consegue ultrapassar isso, apesar de eu não estar tão otimista que os jogadores ou algumas equipes russas daqui pra frente possam ter alguma... E vamos lá, vamos tentar... Eu vi uma notícia ontem aí que, inclusive, impacta o nosso mundo, do nosso esporte aqui, né, velho? Que, aparentemente, aí, algum chefe de estado da Bélgica aí, não sei, ao certo, mas falou que russos não serão bem-vindos, velho. É, tá rolando isso daí, né? Teve gente até que confundiu, falando, porra, o cara não entende nada de esporte, ele não falou de jogadores, ele não falou de nada, ele falou... É, ele falou russos. É, no meio da guerra ele não falou, tipo, porra, o time ali da nave não pode entrar com o jogador russo, tá ligado? O cara falou pra todo mundo, né? É, e nessa, infelizmente, aí, até o próprio russo, que não tem nada a ver com essa história aí, pode rodar, né? É, é... Uma guerra todos perdem, meus amigos. É, exato. Ai, velho...